Olá galerinha, tudo bem? Eu sou o Gustavo do canal ReactBand013 e hoje vamos reagir ao canal da DZN Otomi. Rap da Eri, Boku no Hero Academia, meu herói. Foi um pedido dela própria que comentou no meu vídeo, então espero vocês gostem. Eu tô muito ansioso porque a Eri é a coisa mais fofa e tem a história mais triste, né? Então, tô bem ansioso e bora conferir. A música para todas as pessoas que já pensaram em desistir, que por algum momento perderam sua luz, estão vivendo na escuridão. Mas eu queria te dizer que apesar de tudo isso, nunca desista. Pelo contrário, sorria, pois neste mundo, aqueles que sorriam são os mais fortes. Já arrepiei, já. Pela mensagem. Estava na escuridão até você chegar. Você me fez sorrir e me fez acreditar que com sorriso a gente pode tudo. E até mesmo com sorriso nós podemos salvar o mundo. Levar luz pra quem vive na escuridão. E até mesmo os inimigos temos compaixão. Você me mostrou uma razão que pra mim não existia. Me ensinou que o amor nunca foi mentira. E agora sei que posso salvar. Não terei mais medo de me machucar. Mostrarei a todos que também sou alguém forte. Enfrentando tudo sem medo da morte. Não teria mais medo de me ferir. Agora sei que eu te tenho aqui. O meu herói que consome essa dor. Que trouxe paz pro meu coração de novo. Essa luta foi incrível. E agora sei que posso salvar. Não terei mais medo de me machucar. Mostrarei a todos que também sou alguém forte. Enfrentando tudo sem medo da morte. Não teria mais medo de me ferir. Agora sei que eu te tenho aqui. O meu herói que com sorriso me salvou. Que trouxe paz pro meu coração de novo. Agora sinto que o medo acabou. E que continuar vivendo não é mais o barco. E que agora eu também posso sorrir. Vivendo livremente sendo a criança que há em mim. E que apesar de tudo também posso sonhar. E graças a você eu voltei a acreditar. Obrigado Deco San por trazer minha alegria. Salvarei também o mundo com sorriso que contagia. E agora sei que posso salvar. Não terei mais medo de me machucar. Mostrarei a todos que também sou alguém forte. Enfrentando tudo sem medo da morte. Não teria mais medo de me ferir. Agora sei que eu te tenho aqui. O meu herói que com sorriso me salvou. Que trouxe paz pro meu coração de novo. Cara é muito triste velho essa personagem. Mas eu sinto que essa personagem não é de tristeza e de esperança. Não terei mais medo de me salvar. Não terei mais medo de me machucar. É a mensagem que me passa. Não terei a todos que também sou alguém forte. Enfrentando tudo sem medo da morte. Que letra hein também. Não teria mais medo de me ferir. Agora sei que eu te tenho aqui. O meu herói que com sorriso me salvou. Que trouxe paz pro meu coração de novo. Não desista. Você consegue. Você pode muito além do que você acredita. Não ultrapasse seus limites. Sempre persista. Mas nunca mais deixe ninguém te pedir e sorrir. Você também é alguém forte que merece ser feliz. E mesmo que todo jeito que você não suporte. Lembre-se que neste mundo, aqueles que sorriem são os mais fortes. Nossa. Que mensagem hein. Muita boa essa mensagem velho. Cara que qualidade hein. Que letra velho. A letra me surpreendeu muito. Inscrevi no canal. Muito bravo velho. Ficou muito bom de verdade. Muito obrigado por sugerir. Como eu disse. A Eri pra mim é um personagem não de... Que representa tristeza. E sim de esperança né. De que tinha uma vida... Sofrida que... Era somente um objeto. Pro vilão lá. Eu esqueci o nome. Reusaki eu acho. E... O Deku né. O Midori trouxe esse... Essa esperança pra vida dela. E essa... Nova vida. Essa renovação na vida dela. Foi a parte mais legal pra mim. E aquela cena dela sorrindo no festival. Foi... Simplesmente emocionante. Incrível. Então... Essa personagem é um... É uma das minhas favoritas do... Do anime né. De Boku no Rio. Justamente por isso. Esses momentos marcantes. Eu acho muito brabo. E falando sobre a música velho. Que brabo demais velho. Qualidade tá muito boa. E... Mas o que... Me surpreendeu mais foi a letra. Porque... Pra mim a... A mensagem que a música passa é o mais importante de tudo. E... Você escutar a frase de não desistir. De persistência. E... As imas encaixando perfeito. Foi... Simplesmente maravilhoso. Então parabéns pelo trabalho. Então... Espero que você tenha gostado do meu react também. Assim como eu gostei da sua música. Ok? Muito obrigado pela sua gestão. Bom galera. Chegando ao final de mais um vídeo. É... Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar o like. O link do vídeo original tá na descrição. Vão lá se inscrever. Deixar o like. E ajudar o canal dela também. Então... Muito obrigado por assistir até aqui. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau, tchau.